46 pessoas presas, muita droga apreendida, 320 quilos de maconha, 126 quilos de cocaína, 133 quilos de crack, 34 armas de fogo apreendidas, 2.319 munições e recuperação de aproximadamente 46 carros, furtados, roubados, clonados, que estavam sendo utilizados na ilicitude. Com essas apreensões, foram retiradas de circulação aproximadamente 10.955.266 reais em drogas. Isso é aproximadamente 28% dos entorpecentes apreendidos pela Divisão Estadual de Narcóticos do Paraná em 2019. O núcleo de Pato Branco atende 67 municípios. A equipe também prestou apoios a outras unidades da Polícia Civil do Paraná e participou de ações conjuntas com a PRF, que resultaram na apreensão de diversas cargas de cigarros contrabandeados, superior a 3.500 caixas. Também foram realizados trabalhos educativos preventivos, como palestras em escolas e outras entidades do sudoeste do Paraná. Em 2019, foi intensificado o trabalho de integração com as demais instituições policiais do Brasil, principalmente com a Polícia Rodoviária Federal, onde o combate ao tráfico de drogas foi intensificado nas regiões de fronteira, como Paraguai e Argentina, e nas rodovias que cruzam o estado do Paraná e que dão acesso às demais regiões do Brasil. Legenda Adriana Zanotto